Fala pessoal, bom dia Olha aí, hoje eu já tomo a bordo da S10 Mas da mais nova Tamo aqui na rampa do posto já Que hoje eu já vou fazer a Troca de óleo dela Aqui na Petrobras Beleza? Vou dar uma gravada pra vocês lá embaixo dela Vê como é que essa caminhonete é nova, rapaz Olha aí Nova de tudo é caminhonete, cara Olha Minha erra Novinha E aí Edu, bom dia Bom dia Mecânico já trocou aqui Já tá no próprio carro Tá escorrendo aqui Olha só, pra quem nunca viu Isso aqui é o filtro de diesel Tem dois filtros de diesel na S10 Ele fica bem aqui Tá escorrendo aqui E ali é o óleo Um fiozinho de óleo escorrendo Vai escorrer mal um pouco Vai escorrer mal um pouco Daqui a pouco nós vemos Esse caminhonete tava viajando Os últimos 10 mil quilômetros dela Aí abasteceu com bastante diesel de fora De Poço da beira de estrada E tá bem escuro Mas tá bom Não deu problema de nada A torzão da bruta ali Não, né? Tudo empoeirado A máquina é tão amarela Aí Tá continuando Pessoal Revisão feita Troca de óleo Concluída com sucesso Olha lá 70 mil quilômetros Vocês vão acompanhando um pouco aí Vou tentar gravar um vlog aqui pra vocês na cidade Nunca tentei Fazer aqui Bom da S10 Fazer isso aqui Ele faz bem assim E ela liga sozinha pra você Porque assim Sozinha entre aspas, né? Mas você não precisa ficar Com a chave girada Até ela pegar Vamos lá Vamos dar uma ida no escritório agora Pra pegar uma nota Vocês vai vendo o movimento Essa cidade pequena aqui Será que é uma cidade grande aqui, rapaz? Potência do interior de Mato Grosso Aqui não Vamos ver como é que vai ficar A estabilização do celular aqui Da imagem O foco O que eu tô vendo Tá um cocô Mas Vocês vai desculpando aí Que a primeira vez Nós vai ver O que acontece aqui Que não é melhor É agora A cidadezão Multibidiazão Bonézão A rua principal da cidade Fui com os caras Desculando e andando devagar Pra punézão Mas Tudo bem É agora É a nossa deixa Aqui, ó Tem uma archa Movimentador da cidade, ó Isso aqui Paz, nessa rua aqui Se achar um lugar pra parar Paz, se achar Você é um vencedor, viu? Olha a dificuldade Vamos virando aqui O povo não respeita A faixa B10 Faça na rua mesmo É uma putaria, viu? Olha o grandíssimo Samba, hein? É, rapaz Aqui, aqui não Tem a potência Tem aquela acelerada Pra passar aqui Agora Achar lugar pra parar Nessa jossa, velho Opa, tem um lugarzinho aqui Especialmente pra gente, hein? Eu gosto de fazer assim Tudo pra frente Engatar a ré Põe ela bem pertinho Do meio fio Eu gosto assim Porque Porque na cidade O povo é tão barbeiro Você não Estacionar bem pertinho Do meio fio, rapaz É capaz de eles Entrar na sua traseira Essa cidade aqui É só tristeza, viu? É, beleza? Deixa eu ir lá Mas já volta aqui Pegando a bruta Cortando Pegar uma nota aqui Nota do gado Vamos lá no Próximo destino Voltando aqui Voltando aqui Voltando aqui Passando na frente Da escola Padre aqui Rapaz Muita ruaça Nesse escola Bom que eu tô com essa caminheta Júlio dá pra gravar Um vlog pra vocês Porque Na outra lá Que tem que ficar Trocando de marcha Que é manual Rapaz Não dá pra fazer isso não Só nessa aqui Que é automática Meteu o setão pro lado Vê se não tem Vem nenhuma moto por trás Porque as motos Falar pra vocês, viu? Elas não perdoam não Elas ventam atrás De você mesmo Sem dó nem piedade Com capacete solta ainda O cara cai E o capacete sai rolando Lá na Lá na outra cidade Vai ser dezão não Olha o boneiro aí Olha o S10zão aí Máscara negra E tudo mais Ajeitada Ai, doeu o braço Deixa eu trocar o braço aqui Parece o S10z É bonito, né, cara? Olha Eu gosto dessa caminhonete, hein? E ninguém, mas E pouco raio da Sport Vou parar aqui Voltar ali na avenida Eu já volto com vocês De novo Nós vai ali Arrumar o pneu do trator E ver se tem salvação Aqui e pneu lá Porque o bichinho já tá No fim dos goles já Olha o D20zão aí O D20zão cai roda O D20zão 50, ó Nem erra Ele tá no chico Na cidade tem uns trens Véi bonito também, ó Não é só o trem Véi, véi, não Ó Olha, olha Olha a bagaceira Ar vivo aqui, rapaz Nossa senhora Cidadezinha exótica Essa, viu? Vamos ali no No seu Zé Arrumar o pneu Acho que ele não quer Aguentar mais olhar pra cara Daquele pneu ali, rapaz A gente tá na A gente tá na Quarta tentativa já Ó o Devo então Só o bagaço Parado aqui do lado Ah, mas O povinho ruim De volante Dessa cidade, viu? Todo comprou carteira Essas pragas Olha o seu Zé Oitavio, seu Zé Tá fudido o serviço aí Vai demorar aqui, hein? Olha aí O pneu não vai arrumar O trator aí na frente Vamos ver se tem que ser Estamos no trecho aqui já Já estamos já na Pitbull já, rapaz Aqui o negócio não para, viu? É um atrás da outra aqui Pau pega, pau na máquina No trecho aqui Arzinho ligado Porque, rapaz Mas tá um calor da pega aqui Bom, eu vou finalizar o vídeo aí Já tá com os adesivos ali Vou adesivar Vou adesivar os trator Os caminhonetes Não é a frota da fazenda Quem vê Até pensa, hein? Até parece Mas é isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí É um vlogzinho Meio rapidão É bem difícil de gravar Mas não é consegue Vou dar uma pisadinha aqui Olha como é que ela desenvolve É no kart Pé embaixo Lá vai 120 Do 130 ao 140 Aquela Demora, mas chega Mas depois que chega no 140 Aí é uma luta pra sair dele, hein? Nossa senhora Com o ar ligado, né? Com o ar ligado Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado aí Dá uma ajuda aí pro canal Lá, lá Comenta Se vocês não estão gostando de alguma coisa Comenta aí Que aí é pra mim saber Pra mim não fazer mais Beleza, pessoal? Um abraço Tchau